Bando rei! A peri com a turba. Vamos a comprar ou outro. Vamos hoje, vamos hoje. Vamos hoje, vamos hoje 2 milhões. Não a gente não vai поддерживать. 300 тыс. por gentileza. Mas nós 25 milhões. Vamos gente. Vocês entenderam? Vamos lá. Vamos para o salão de minćão. Vamos para o salão de minćão de minćão. Nós estamos emprometondo. Quero que a gente quer dizer. Não, 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 não.